Bom pessoal, aqui agora eu vou mostrar para vocês essa máquina de overlock, a máquina que eu trabalho nela todos os dias, e mostrar a função dela na prática, como que você pode fazer para costurar camisa de malha. Todo mundo que trabalha com malharia precisa ter uma máquina de overlock de uma potência bacana para você ter um resultado igual a esse que eu vou montar aqui. Na minha mesa da máquina eu tenho uma modelagem de uma camisa básica em malha, tanto a parte das costas quanto a parte da frente. E a primeira etapa, a primeira função que a gente faz na camisa é ombrar a peça, ou seja, costurar a parte do ombro dessa forma aqui. Fecho um lado, fecho o outro lado aqui do ombro, porque isso me permite unir as duas peças e não perder o encaixe aqui do corte. Após prender o ombro, esse já é o meu primeiro resultado. Se eu adiciono uma manga, aqui eu tenho uma camisa básica. Se eu deixo nesse formato, aqui eu tenho a estrutura para uma camisa machão. A manga, que é um processo que muita gente tem dificuldade. Você vai pegar o meio da costura aqui, posicionar ela, e aí você vai pegar a mesma manga e vai cortar aqui um pique na parte de cima do ombro. Para não dar errado, você vai colocar o pique que você fez meio a meio, e você vai costurar aqui, ó, voltando uma parte e ela vai encaixar perfeitamente no final da manga. Lá do outro lado, você vai achar primeiro aqui, ó, a estrutura da cava, o restante da manga, e aí você vai posicionar ponta a ponta, e agora você vai fechar essa peça desse jeito aqui, ó. Seguindo esse resultado. Dessa forma, quando você aplica a manga, esse aqui é o resultado completo. A manga, ela vai ficar perfeitamente bem aplicada, e aqui, quando você for fechar a blusa, ela vai fazer um encontro da costura perfeita. Aqui apliquei a primeira manga, agora eu vou aplicar a segunda manga aqui do outro lado. Então eu vou posicionar novamente a minha peça aberta. A dica, sempre com a costura para a parte de baixo da mesa. E aqui eu vou pegar agora a outra parte, vou posicionar aqui, e aqui eu vou aplicar a minha manga novamente até a parte de baixo. Feito. Agora eu vou até o outro lado aqui, a parte da frente, posiciono, e aqui novamente, costuro a minha manga voltando. Quando eu faço esse processo, ela se encaixa perfeitamente. As duas mangas da camisa estão aplicadas. Agora, o que é que a gente faz seguindo a próxima etapa? Fechar a peça. Então aqui eu vou desaversar, e aqui eu posso fechar a minha base, desde a manga, igualando a costura aqui embaixo, até o outro lado. Ajusto. Igualo aqui o tecido, isso é importantíssimo, porque isso aqui permite que você feche a peça por igual, e a costura ela vai bater aqui certinho. Do outro lado, a mesma coisa. Vou igualar aqui embaixo, achar a costura da manga, e agora finalizar aqui a parte do fecha. Minha peça já está toda montada. Após essa parte agora, o que é que a gente faz? O viés, ou a ribana, que é aquilo que a gente utiliza para fazer o acabamento na parte de cima. Então agora, eu vou dobrar em dois, posicionar aqui, na lateral, posiciono o viés, e agora eu sigo aqui, esticando e costurando ela, nesse formato aqui, até o outro lado. Sigo fazendo a costura, quando eu chegar no encontro do viés, eu vou posicioná-lo, e agora eu vou sair com ele assim, ao invés de estar reto, eu trago para a lateral, costuro e finalizo esse acabamento. essa é a primeira parte. Agora eu vou repetir o mesmo processo aqui na base da manga. E da manga tem duas formas de fazer o acabamento. Você pode abrir a manga para aplicar o viés, ou você pode utilizar a mesma técnica que a gente utilizou na parte de cima aqui, fazendo esse processo de aplicar o viés. Viés aplicado, vou aplicar o da outra manga. Após aplicar o segundo viés, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar aqui, e aqui agora eu vou até o final, concluindo o processo. Chegando nessa parte, dobro ela, e por fim agora, a parte de baixo. A parte de baixo, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar aqui, essa dica é para quem não tem galoneira, você vai dobrar, posicionar aqui, e aqui você vai seguir fazendo a costura até a parte de baixo. Posiciona, gira a peça por completo, sempre fazendo aqui, esse manuseio da peça. Primeira parte da blusa concluída, sigo aqui fazendo a costura até o final, e dessa forma aqui, eu já vou concluir a camisa, só utilizando a máquina de overlock. A camisa após estar pronta, eu vou soltá-la, mostrar aqui o resultado, e para você ver como que ela fica, depois de todinha pronta, aqui agora, vou vestir, para a gente ter a contraprova da peça. camisa feita, utilizando apenas a máquina de overlock, esse aqui é o resultado. Por que eu indico comprar a máquina de overlock, para quem está iniciando na costura? Porque com ela, você consegue produzir a peça, do começo, meio e fim, sem precisar de outra máquina, para outra operação, seguindo as dicas que eu posto, para você aqui no canal. Então, eu vou deixar esse vídeo salvo, para que você possa assistir, seguir todas as dicas, e confeccionar camisa básica, como essa aqui também, aí no seu ateliê. Gostou desse vídeo? Não esquece de comentar, de compartilhar esse vídeo, com suas amigas que é costureira, de salvar esse vídeo também, e de estar atualizada. Sempre, sempre aqui no canal, a gente tem conteúdo novo, para você que é costureira, descomplicar a costura, e entregar o seu melhor resultado. Fala, minhas costureiras, deixa eu agradecer a vocês, que estiveram comigo até aqui. Não esquece de se inscrever no meu canal, ativar a notificação do sininho, compartilhar esse conteúdo, com suas amigas que costuram também, e me seguir, em todas as redes sociais. Para isso, é só pesquisar por lá, Jônico Costureiro, e mais informações, já está aqui.